Olha, eu recebo aqui nos estúdios o diretor de ensino da cadeia, o doutor Pedro Ivo, meu irmão Pedro Ivo, chega aqui. Vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui, fica aqui, doutor Pedro Ivo. Tá faltando a gente, meu irmão, tá faltando a gente. É bom, né? E começa quando o curso? Vinícius, eu fui pego de surpresa, rapaz, pra vir aqui no seu programa, mas eu não poderia deixar de comparecer aqui. Satisfação, eu tava com o Bruno na rádio, dando uma entrevista. Pra cá, Bruno, também. Chega aqui. É isso, chega aqui. Eu fui convidado e não poderia deixar de atender aqui ao pedido pra vir ao seu programa aqui. Eu lembro da minha época que eu participei da academia, é um momento ímpar, né? Momento ímpar. Nós teremos uma oportunidade aqui de formar, Vinícius, você já passou pela Acadepol. Já. 1.400 policiais civis. 6 meses da academia. É o maior concurso público da história da Polícia Civil. Formaremos mais de 100 delegados, mais de 500 escrivães, mais de 400 agentes. É um efetivo que a Polícia Civil necessita, porque você sabe que o quadro da Polícia Civil, historicamente, é um quadro que precisa de uma recomposição em razão da idade avançada. É isso que eu quero enaltecer o governador João Azevedo. Eu falei com ele, ele me chamou e disse, Vinícius, vamos começar o mais rápido, porque envelhece a tropa, né? Ó, um policial com mais de 50 anos, ele pensa mais do que as, concorda, senhor? É verdade. O agente investiga, ele não tem mais como correr atrás de... Então, ele é mais inteligente, mas tem que ter um... É como futebol, quem vai carregar o piano, né? É isso, como o nosso delegado-geral, o doutor André Rabelo, sempre menciona, a Polícia Civil é uma mistura da energia com o conhecimento. Não adianta existir um policial que seja dotado de conhecimento se ele não tiver capacidade física para realizar sua atribuição. Um avião, quem pilota é os cabelos brancos, mas o outro está lá, né? O novato. Então, um combinar com o outro. Doutor, essa primeira turma, qual é o prazo de conclusão que nós temos? É, o U, né? O, o, o... É, esse concurso, ele foi pensado, o curso de formação, ele será iniciado, data programada para 21 de abril, a duração do curso é de aproximadamente 4 meses e meio, esses alunos, eles estarão aptos a assumir na Polícia Civil a partir do início do mês de setembro, e aí o governador já deu a entender que... Convide que nós iremos, viu? Será convidado, com certeza todos... Bruno, fala aí, Bruno, chegou aqui no Falou. Vai ser gás, vai segunda-feira. Ó o gás, ó o gás. É, alegria sempre contra a nossa vida em Pedro. Ó o gás, vai. Bruno, tu tá falando, tu tá... Coloca aí. Alô, sonho. A família Arapuã e a filha. Líder de audiência, de 5 às 7. Aqui trabalha conosco nos 60 minutos. Boa noite, pessoal. Fala aqui, rapaz. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vinícius. Boa noite, doutor Pedro Iva, todos que acompanham a TV Arapuã. Realmente, satisfação estar aqui no Rota das Notícias, com o nosso querido Vinícius Henrique, que dá um show nesse programa. É um gordinho. E um entrevistado como esse aí, nós entrevistamos ele há momentos de 60 minutos. Ele deu um show aí, doutor Pedro Ivo. E aqui, conversando com você, não é diferente. Marca um café também, que eu não ajudei lá, viu? Vamos, sempre um prazer em vir aqui na Arapuã. Bruno, parabéns, hein, Bruno. Show de audiência, parabéns. Não tem pra ninguém de 5 da tarde. Ó o gás! Ó o gás! Fala a hora. Até mais, meu. Ei, eu quero churrasco. Quer dizer, eu vou... Todo dia a gente vai soltear e não vou comer nem churrasco. Vamos pra frente, vamos pra frente, vamos pra frente. Eu volto.